A SEMENTE E OS SOLOS O texto vai estar, quem não tem Bíblia, o texto vai estar em português e inglês, a gente usa assim lá nos Estados Unidos. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta, e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. E eles lhe respondeu, a voz outro vos é dada conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendês essa parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta, e a cem por um. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos preparar nosso coração para estar na presença de Deus. Eu tenho costumado dizer lá na Filadélfia que às vezes a gente está tão acostumado com o religioso, a questão religiosa, que às vezes a gente vem para a casa de Deus como se a gente fosse assistir uma minissérie, um seriado. E a gente, às vezes, é assim mesmo, a gente até avalia como seriado. Hoje foi bom, hoje foi fraquinho, hoje foi emocionante. Mas nós não estamos assistindo um seriado, nós estamos na presença de Deus e a palavra de Deus nos ensina que quando ela é fielmente interpretada, é Deus falando aos nossos corações. E por isso a gente tem que se preparar para se encontrar com Deus, para ouvir a voz dEle. Então vamos, nesse momento, orarmos ao nosso Deus, nos preparando para ouvir a sua mensagem. Querido Deus, glorioso Pai, é uma alegria, Pai, que nós temos, uma graça, uma honra, nós podermos ter o Senhor Jesus como nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós nos alegramos, Pai, porque se hoje nós estamos aqui, isso não é mérito nosso, não é por nós, mas porque o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos chamou e nos trouxe aqui, Pai, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. De forma muito especial, adoramos e agradecemos ao Senhor, porque estar aqui, ouvir a Tua voz, isso é um privilégio, uma bênção que nós precisamos do Senhor, mas não merecemos e por isso que é graça. E nesse instante, Pai, aonde nós louvamos o Senhor, através das orações, através dos cânticos, que o Senhor nos abençoe e nos capacite, nos habilite a também adorarmos ao Senhor, agora através da mensagem, através dos nossos ouvidos, que possamos ouvir a Tua Palavra, Pai, e que o Senhor guarde em nosso coração e nossa mente ao ponto de sairmos daqui com nossos corações transformados, cheios de esperança, na certeza, Pai, do que o Senhor é fiel, que o Senhor perdoa os pecados, que o Senhor restaura as vidas, que o Senhor, mesmo nós não merecendo e nem sendo capaz, o Senhor nos usa, Pai, para o louvor e glória do Teu nome, Pai, na Tua missão. Guarde as nossas vidas, abençoe, Pai, o Teu povo que está se reunindo em qualquer parte do mundo, Pai, que eles preguem a Tua Palavra, em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. A guisa de introdução, nós vamos analisar o que são parábolas. Não é verdade? As pessoas conhecem muitas parábolas, mas muitas vezes nem sabem o que são parábolas. Alguns pensam, ah, são apenas histórias, ilustrativas. Então vamos começar com a pergunta, o que são parábolas? Eu sei que vocês têm tido uma série aqui de parábolas, eu tenho ouvido lá da Filadélfia, muito boas, né? E eu queria caminhar nessa linha que vocês estão andando aqui. Então, o que são parábolas? Primeiro, as parábolas são histórias vivas, ilustradas, através do cotidiano da vida, que falam poderosamente, não só aos ouvidos do povo, mas principalmente aos seus corações. É interessante que é através de parábolas onde Jesus começa a falar de maneira mais profunda no coração dos seus discípulos. Nós vamos ver isso mais pra frente. O momento onde eles estão vivendo angústia, sofrimento, desesperança, é nesse exato momento onde Jesus começa a introduzir as parábolas. Por quê? Porque as parábolas são meios poderosos de Deus pra falar aos nossos corações. Eu não sei como hoje você está aqui, eu sei que você passa por luta, provas, dificuldades, como todos nós passamos. E eu quero dizer pra você dizer que Deus tem uma palavra poderosa pra você hoje. Ele vai falar profundamente ao seu coração. Eu creio nisso. Também, parábolas são as verdades preciosas acerca do reino de Deus. Do reino de Deus, geralmente, essas parábolas transmitem apenas uma verdade espiritual. É interessante que quando você vai escutar uma mensagem, um estudo em parábolas, você não se perca nos detalhes. Eu preguei lá na nossa igreja, na Filadélfia, recentemente, a parábola do bom samaritano e fiz a interpretação de um dos pais da igreja, se eu não me engano, Origines, e ele começa a colocar lá cada interpretação, quem era quem. O homem caído, representava aquele homem que estava morto, aí a queda, era ele caído lá, o burrinho era o missionário, e ele começou a dar alegoria, ele começou a fazer por alegoria e colocar cada coisa lá, ou seja, você se perde nos detalhes e esquece o essencial. Então, parábolas, o importante é nós sabermos o seguinte, os detalhes vão aparecer, eles dão aqueles traços, contornos mais bonitos, mas a gente não pode se apegar a eles deixando o essencial. Geralmente, uma parábola tem um assunto principal e é nele que nós temos que focar. ainda, o que são parábolas? Parábolas são ensinos de Jesus, onde a ênfase do ensino sempre está no final, geralmente também a mensagem central da parábola vai estar no fim, onde algumas vezes nós temos a interpretação do próprio Senhor Jesus. Esta é uma das poucas parábolas que aparece em todos os sinótipos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, e é onde Jesus interpreta claramente. Então, olha que privilégio, nós estamos pegando em uma parábola que ele já tem a interpretação, para ficar mais claro. E, por fim, o que são parábolas? Apesar de encontrarmos parábolas já no Antigo Testamento, interessante que as pessoas pensam que parábolas só estão no Novo Testamento, são histórias do Novo Testamento. Não, parábolas nós já encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan e ele conta a história lá que tinha um homem que tinha muitos, animais, bois, e só tinha uma ovelhinha, aquilo é uma forma de parábola. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar de nós já encontrarmos várias parábolas no Antigo Testamento, Jesus é o mestre das parábolas. Ele é aquele que apresenta as parábolas com toda eficácia, poder, para nos ensinar principalmente acerca de um ensino, que o reino dele já inaugurou e a plenitude desse reino está chegando. Eu sei que no correria do dia a dia, não é verdade? Nas lutas, nas demandas que nós temos, nas contas para pagar, nos problemas de saúde, nas dificuldades, às vezes nós nos esquecemos disso, que Jesus está voltando. e Ele está trazendo com Ele a plenitude do Seu reino. Já iniciou na Sua encarnação, mas essa plenitude está vindo agora na segunda vinda com Ele. A parábola, as parábolas, elas de forma geral, elas vêm para nos deixar isso claro. Está certo? Então vamos lá. Para ficar de maneira mais didática, vamos tentar separar essa mensagem em três partes. Primeiro, propósito. Propósito dessa parábola. Segundo, a história dela. E é bom também parábola, que as crianças podem aprender. Elas ficam encantadas com as parábolas. Uma sementinha caiu lá. É um bom exercício para os pais também ensinar os filhos. E por fim, a interpretação. Eu estava falando para o pastor Glauber, eu preguei essa mensagem em três partes lá na Filadélfia, eu tentei resumir para colocar ela numa mensagem só. Está certo? Algumas partes não foi possível, mas eu creio que o essencial vai estar aqui. Está jóia? Então vamos lá. Primeiro, o propósito. É interessante que, de forma geral, mas essa parábola, ela tem dois propósitos principais. O próprio Senhor Jesus deixa claro. Primeiro, revelar e trazer salvação para o povo de Deus. Marcos, capítulo 4, verso 10 a 11. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, perceba, não são os apóstolos, não são os discípulos. Os apóstolos são os que estavam junto com os apóstolos. Interrogaram a respeito das parábolas e lhes respondeu, a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por que eu estou falando em parábolas? Resposta de Jesus. Porque para vocês que foram chamados das trevas para a luz, da morte para a vida, eu quero deixar mais claro para vocês ainda acerca do meu reino. Por isso que eu estou começando a falar por parábola. Talvez você ainda não conseguiu enxergar o reino de Deus direito. Talvez você olha para as coisas dessa vida e o seu coração ainda não consegue se deleitar no reino de Deus que já veio na inauguração com Cristo, na sua encarnação e está vindo na sua plenitude. Então, por que eu estou falando em parábola? Jesus está respondendo. Para que o seu coração fique mais firmado no meu reino. Para que você enxergue melhor o meu reino. Segundo, e aqui é forte, e aqui é difícil, aqui é duro, mas nós temos um texto inspirado deixando claro a interpretação. Segundo, ocultar e afastar a salvação dos ímpios. Forte, não é? Isso parece soar até estranho. Como que é? Primeira parte, eu entendi. Deixar claro acerca do reino, eu enxergar melhor o reino de Deus. Aqueles que já são do Senhor. Ou aqueles que vão ser alcançados pelo Evangelho. Mas o que, a segunda parte, ocultar e afastar a salvação dos ímpios. É isso mesmo. e como eu disse, nós temos um texto inspirado por Deus deixando isso claríssimo. Acompanhem comigo. Mas, aos de fora, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. eu não sei como você tem levado a sua vida com Deus, mas eu quero dizer para você o seguinte, se você não leva a sério, Deus leva. E essa parábola deixa claro isso. Se nós não quisermos levar a sério o reino de Cristo, o reino de Deus, quem vai perder somos nós mesmos, porque Jesus leva a sério. E Ele está levando tanto a sério que Ele está deixando claro. Para aqueles que creem no Evangelho ou vão crer, eu vou falar por parábolas para ficar mais claro acerca do meu reino. Mas para aqueles que não creram, para aqueles que não vão crer, eu vou falar em parábolas para que eles não consigam chegar ao entendimento da salvação. E eu sei que é forte, é duro, mas vamos entender melhor quem são esses de fora. Porque se nós pegarmos só essa parte, a gente vai falar assim, ah, então não vamos pregar mais o Evangelho para ninguém. Vamos só falar em parábola para os amigos lá na fábrica, para as pessoas que não conhecem, e aí uma vez que elas não entenderam, o problema é delas, não é assim? Aliás, nem vamos pregar nada, vamos convidar para ir para a igreja, porque hoje sinônimo de evangelizar, infelizmente, para muitos, é convidar para ir para a igreja. E eu tenho ensinado lá, convidar para ir para a igreja não é a mesma coisa que evangelizar. São coisas diferentes. Mas vamos entender melhor, quem são esses de fora? Porque senão, a igreja pode tomar uma atitude assim, de olhar para aqueles que não conhecem o Evangelho e falar assim, ah, é, Jesus falou mesmo, é para evitar a salvação. Vamos ficar só a nossa panelinha aqui, aquilo que nós falamos domingo passado. Mas vamos entender melhor, por que Jesus está sendo duro? Com quem são esses de fora que Jesus está falando? Para esses daí, é para afastar a salvação deles mesmo. Vamos lá. Vamos ver o contexto anterior dessa passagem. O pastor Glauber tem falado contexto gestacional, não é verdade? Esse daí é o termo que ele usa para falar que toda parábola não é jogada à solta assim. Ela vem de algum propósito. É interessante que essa parábola não vem de um propósito específico, mas de vários acontecimentos que estão acontecendo ali naquele momento. Então, olha lá, o contexto anterior dessa passagem. Primeiro, a ação de Deus muitas vezes não é clara e visível. Vamos ser sinceros, irmãos. Crer em Deus não é fácil, não é verdade? Sabe por quê? Porque às vezes parece que a gente olha para a nossa vida e as coisas não mudaram. Não é verdade? Passa ano, passa ano e você vê, às vezes, assim, o contexto seu parece que as coisas não melhoraram, parece que pioraram. eu ainda continuo no mesmo emprego. Minha família ainda continua com aquele mesmo problema que a gente não conseguiu resolver de relacionamentos e a teologia da prosperidade não serviu para nada. Em vez de emagrecer, engordei. a economia no Japão em vez de melhorar piora. Como assim o reino de Deus? As coisas ao invés de melhorar parece que pioram. Percebam? Eu não sei se vocês sabem, Jesus, quando ele começa a falar por parábolas, isso já é meados de um ano e meio de ministério. Ele não iniciou o ministério dele já falando em parábolas. ele começa a falar em parábolas exatamente depois de um ano e um ano e meio. Por quê? Porque essa é a fase onde os discípulos começam a ficar sem esperança. Essa é a fase que a euforia já passou. Porque quando Jesus chegou e se apresentou, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio, o povo, é isso aí, agora nós vamos, agora a gente vai pra frente, agora nós vamos dominar. O reino de Deus chegou com a vinda do Messias, mas depois passa um ano e as coisas não mudam. Aparentemente, aos olhos deles, as coisas não mudaram, pioraram. E mais, se no começo as multidões estavam seguindo Jesus, se no começo as multidões enchiam a sinagoga pra ouvir Jesus, agora é o contexto onde Jesus nem pode pregar mais na sinagoga. Ele foi expulso. ele tem que pregar num barquinho no beiro da praia. E agora as multidões já não querem seguir mais ele. Agora é a fase onde ele olha pros discípulos e fala, vocês não querem ir também? Então, como enxergar o reino de Deus no meio da crise? Como enxergar no meio de Deus se ao invés de parecer crescer, tá diminuindo? É difícil, não é? Não é fácil. Nós vivemos essa tensão. Nós vivemos essas lutas. Jesus está pregando em parábolas depois de um ano, um ano e meio e os discípulos já estão em crise. Eles olham pro lado e agora começam a ter até uma desconfiança. Será que ele é mesmo o Salvador? Será mesmo que nós podemos confiar em Deus? Eu quero dizer algo importante pra você aqui hoje. Se você tem essas dúvidas no seu coração, presta atenção, não significa que você não seja crente. Não signifique que você não aceitou o Evangelho. Porque na caminhada com Cristo as dúvidas vão surgir. Mas deixa eu falar um negócio pra você importante. Esse é o ponto. Quando as dúvidas chegarem, as dúvidas não são sinais pra você se afastar. Pelo contrário. As dúvidas muitas vezes são meios de Deus falando assim, chega mais perto. quanto mais longe, mais difícil. Se você tá com dúvida, não é o momento pra você desistir. Chega mais perto. As dúvidas muitas vezes são meios de Deus pra você chegar mais perto. Quanto mais longe, mais difícil. Então, olha o contexto. Os discípulos já estão olhando pro Mestre e falando assim, e aí? Um ano e meio se passaram, cadê o reino? Segundo, os discípulos começam agora a ficar em crise. eles não só olham e falam, cadê o reino? Eles começam agora a achar que eles estão perdendo tempo. Já se passou. Eu não sei quantos anos os irmãos estão mais tempo aqui na igreja, mas chega uma hora que cansa, não cansa? Prepara a cadeira, monta as coisas e pior, as pessoas não vêm. E mais, além das pessoas que costumeiramente não vêm, parece que tá diminuindo. Isso aí tem crise. E sobra pra quem? Pra aquele homem ali e o pastor Carlos que tá em guifo. A gente entra em crise. Terceiro, os judeus ainda estavam debaixo de Roma. Peraí, esse homem falou que ele veio instalar o reino dele, ele disse ser o próprio Messias, ou seja, o próprio Deus encarnado, mas ainda nós estamos sendo subjugados por Roma. Como assim? Lembrando que o judeu tinha uma ideia de um reinado físico de Jesus, que ele ia vir e derrubar Roma e instalar o novo Israel. E não. Aliás, isso que é fantástico, né? Geralmente, quando pra você instalar um rei pra estabelecer o reino dele, ele tinha que derramar o sangue de várias pessoas, não é verdade? Pra instalar o reino dele. Jesus é o único reino que ele vem ao mundo e ele derrama o seu próprio pra instalar o reino dele. Aliás, não há nenhum Deus em nenhuma religião aonde quem faz o sacrifício não é o adorador, é o adorado. É ele que vem e se sacrifica por nós. Judeus ainda estavam debaixo de Roma. Quarto, Jesus começa a ser perseguido pelos líderes judaicos. Peraí, esse homem veio, falou que ele veio instalar o reino de Deus, mas a liderança da igreja tá indo contra eles. Tem coisa errada. Pensa tudo isso no coração e na mente dos discípulos. Mas ainda, como se não bastasse, nem os da casa de Jesus mais confiavam nele. Olha lá o texto, Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. presta atenção nisso. Os parentes de Jesus, ninguém fala que isso é a sogra, parente é a sogra, não é parente, não tem sogra, isso é pegadinha. Mas alguns parentes de Jesus começam a falar, peraí, esse homem está doido, porque ele está um ano e meio falando, o reino está próximo, o reino está próximo, o reino está próximo. e as coisas, aos nossos olhos, ao invés de melhorar, piora, está fora de si, está louco, surtou, vão pegar ele lá, vão prender ele. Consegue enxergar o cenário? É nesse contexto que Jesus começa a ensinar em parábola. Não só os discípulos, mas até os da casa dele já não estão confiando mais nele. Volto a dizer, eu não sei qual fase a igreja está aqui de ânimo, de avanço, ou está up e down, porque a plantação de igreja tem um up e down. Os momentos bons, os momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você, se você está vivendo um momento down, eu quero dizer para você, não desanime. Porque isso acontece. Aconteceu com os discípulos. Aconteceu com aqueles que estavam mais próximos de Jesus. não desanime. Pelo contrário, ouça essa parábola, que essa parábola vem com o propósito de te animar de novo. Está certo? Vamos lá. Sexto, Jesus é chamado de próprio Satanás. Agora a gente começa a entender aqui. Quem são aqueles de fora? Quem são aqueles de fora? Olha lá. Os discípulos, se os discípulos e os da casa de Jesus já não estavam crendo nele, dá para vocês terem uma ideia dos líderes judaicos e do povo? Da multidão? Agora, olha que interessante. Aqui entra numa fase de ódio a Cristo já elevado. Porque a primeira fase é o desprezo. Tem gente que fala assim, ah, eu não sou nem contra, nem favor. Olha, o muro é do diabo. Aquele que não a junta, espalha. A Bíblia deixa claro. Se você não está em Cristo, jaz no maligno. E agora o povo, agora além de não confiar em Jesus, já olhar para ele e falar, esse cara está doido, está falando de algo que a gente não está vendo, não está enxergando. Está falando um ano e meio que o reino está próximo. Olha lá, eles estão passando por lutas, provas. Agora eles começam uma segunda fase mais intensa. Agora eles começam a blasfemar contra Jesus. Espera aí. Sabe o quê? Esse cara não está doido, não. Esse cara não surtou, não. Na verdade, esse cara aí, nem de Deus ele é. Ele é de Satanás. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebú. É pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Veja bem. É nesse contexto onde Jesus vai começar a ensinar essa parábola. As pessoas estão olhando para Jesus. Além de não confiar em Jesus, estão falando assim, na verdade, nem de Deus ele é. Ele é do diabo. Aliás, ele é o Senhor das trevas. Por isso que ele consegue expelir demônios. E aí, por fim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, está tudo nesse contexto. Marcos 3, 28 e 29. Eu só estou seguindo versículo por versículo. Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei minha caminhada cristão, eu era adolescente, 16 anos, e quando eu ouvi falar, antes de ler na Bíblia, que tinha um pecado que era imperdoável, eu falei, meu Deus, eu tenho que me atenerse, porque o resto Deus perdoa. Então, qual que é o pecado imperdoável? Porque esse daqui é que eu vou me esforçar. Os outros a gente vai levando, né? Sabe como que é, né? Os outros a gente vai levando, mas tem perdão, mas esse daqui é imperdoável. Mas olha que interessante, gente. Algumas pessoas ficam assim, qual que é o pecado imperdoável? Será que eu já cometi esse pecado imperdoável? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele que jamais vai crer no Senhor Jesus. É aquele coração que ouve, 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 ouve a mensagem, pode até frequentar a igreja, mas ele ouve, 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 mas nunca se rende a Jesus de verdade. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é blasfêmia? Porque rejeita a obra do Espírito. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, agora está fazendo mais sentido para vocês? Quem são os de fora que Jesus está falando? Olha, eu vou pregar para vocês que creem, eu vou pregar em parábolas para ficar mais claro acerca do meu reino. Mas para os de fora, quem são esses de fora? Coração duro. pessoas que já ouviram, já ouviram, já ouviram e não se rende a Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você, pessoal, pode responder para você mesmo. Como que você reage a uma mensagem que é pregada? Quando Deus está falando. Você acha bonitinha? Você acha legalzinha? ou você encara como mensagem de Deus falando para você que você tem que levar a sério? Eu vou falar um negócio para você. Não há algo, não há nada mais perigoso do que estar frequentando uma igreja e ouvindo mensagem dia após dia, domingo após domingo e continuar do mesmo jeito. se você olhar para o contexto, aqueles que são os de fora aqui que estão com o coração duro são os religiosos. Publicano, os fariseus, os líderes religiosos. Então, eu questiono você, qual a sua postura quando você vem para o culto? Porque é um perigo, é um risco. Se você vem por vir, eu vou dizer até um negócio para você, doido, não venha. Porque a chance do seu coração se endurecer ao tal ponto de você ser como essas pessoas aqui que estão blasfemando contra Jesus é maior estando vindo aqui do que fora. Por isso que as coisas com Deus ou você leva a sério ou não leva. Ou você tem comprometimento ou você não tem. Não há nada mais perigoso e o Hernandes Dias Lopes diz isso muito constantemente do que você se acostumar a ser consagrado. Por quê? Porque é aí que o seu coração se endurece. Mas vamos lá. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais, torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Na verdade, o que o Evangelho de Marcos está fazendo aqui é citando quase que literal o profeta Isaías. E o que o profeta Isaías está fazendo, Isaías está pregando numa missão aonde Deus está trazendo julgamento. Por quê? Porque quem era o povo de Deus nessa época de Isaías? Era o povo que já tinha perseguido os profetas, já tinha matado os profetas, que já tinha ouvido a mensagem e não levado a sério. E aí chega a hora que Jesus fala assim, ó, basta, chega. Minha palavra não é lixo para ficar sendo jogada assim. Eles não querem se converter, eles não querem ouvir o Evangelho, não querem se render, agora é condenação. Parece até amerniano, mas não é não. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não é culpado se você não crer, não. E essa palavra não é isso. Cada um está indo para o inferno pela sua própria dureza de coração. Olha lá, Romanos capítulo 1, 28. E por havendo indesprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tem uma pessoa que perguntou depois do culto lá na Filadélfia. Passor, você quer dizer então que Deus vai afastar a pessoa da salvação? Primeiro, não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. Segundo, toma cuidado para você não achar que Deus vai colocar o mal no coração da pessoa para a pessoa não buscar ele. Não é isso. Quando a Bíblia fala que vai endurecer o coração de alguém, na verdade, o que Deus está falando é o seguinte, eu só vou deixar ela seguir a própria vida dela. Deus não precisa endurecer o nosso coração para a gente pecar contra ele. É só deixar a gente ser quem nós somos. Aliás, a Bíblia fala que a graça comum de Deus ainda refreia o mal que nós poderíamos fazer. Ou seja, nós não somos piores porque ainda Deus está refreando. É que nem aquela história, diz que o cara estava correndo, correndo lá, acelerado e tal, e falou assim, peraí, para onde é o caminho do inferno? Porque eu quero ir para o inferno. Aí o outro olha para ele e fala, é só seguir adiante do jeito que você estava. Vai lá. Segue o seu rumo, aí você já está indo. É o que está falando aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 1, 28. O povo está se rebelando contra Deus, o povo não quer aceitar o Evangelho, o povo está zumbando agora do Evangelho. Então Deus fala assim, então eu vou entregar vocês para a disposição mental de vocês mesmos. vou deixar vocês viverem no pecado que vocês querem. E olha, não tem coisa pior para Deus fazer na nossa vida que nos deixar viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Quando a pessoa fala assim, não, agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero, para mim já traduz assim, eu vou pecar adoidado. Viver a vida do jeito que eu quero, pecar adoidado. Já começar com o pecado de desprezar a Deus como Senhor. é o pior de todos, que é o que gera a idolatria. Mas vamos lá, essa passagem também é êxodo 4, 21, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó os milagres que te eipoço na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe Deus está falando, eu lhe endurecerei o coração. Poxa, Deus endurece o coração. Volta a dizer, aquela ideia, nossa, então é Deus que não está deixando a pessoa. Vamos entender isso melhor. Na linha que a gente está seguindo aqui. Isso, êxodo 4, 21. Olha lá, êxodo 8, 32. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ele o povo. Peraí, é Deus que endurece o coração ou é Faraó que se endurece? Resposta, aquilo que nós temos falado aqui, quando Deus fala vou endurecer o coração, não é que Deus vai botar um mal no coração da pessoa, porque se Ele que endurece o coração, então não é mal. Ele está botando o mal para a pessoa pecar? Não. Mas o que é endurecer o coração? É Deus falar assim, você quer seguir a vida do jeito que você quer? Então siga. Vai. Faça o que você quer. Isso é endurecer o coração. É deixar-nos a nós mesmos com os nossos pecados. Você quer coisa pior que isso? Endurecer o coração. Deus não é o autor do mal. Deus só está vai, vai seguindo o seu rumo. Peca mesmo, que é isso que você sabe fazer sem mim. Só pecar. E aí, João Calvino diz sobre isso o seguinte, esses ouvintes devem ser confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira em penitência. Porque às vezes a gente olha para essa passagem, essa parábola e fala o seguinte, nossa, eu fico com dó, né? Coitadinho, os ímpios lá, não vai ter salvação para eles. Veja bem, esses ímpios que Deus está falando são pessoas que já ouviram e não querem, desprezaram. Eles não são coitadinhos, não. eles não só desprezaram como agora estão zombando. Não são coitadinhos. Matthew Hendricks, ele diz o seguinte, o Senhor endureceu aqueles que endureceram a si mesmo. Quando as pessoas por sua própria vontade rejeitam o Senhor e tratam a sua mensagem como coisa insignificante, mesmo sendo avisada dos perigos e das promessas, ele, o Senhor, então as endurece para que aquelas que não quiserem se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo e de serem então perdoados. Se você acha que nós estamos lidando com Deus bonachão, que no fim tudo vai dar certo, no final ele vai perdoar todos, você está enganado. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, mas é um Deus sério, justo. E nós temos que levar a sério. Então vamos lá. É por isso que nessa parábola do semeador, ele começa a falar, eu vou falar agora a parábola, eu vou explicar para vocês por que as pessoas não estão ouvindo o meu evangelho. Quando eu preguei isso lá na igreja, o pessoal ficou animado. E olha que interessante, eu, o pastor Spencer, que é um pastor americano que trabalha comigo, nós planejamos o seguinte, olha, no segundo ano da plantação dessa igreja, a gente vai começar a pregar sobre parábola. Aí o pessoal questionou, vocês já tinham essa série preparada ou se preparando há dois anos atrás? A gente falou, é. Mas por que vocês não pregaram antes, vocês estão pregando agora? Eu falei, porque agora é a fase que a igreja dá o down. É agora é a fase onde a igreja começa assim, já passou dois anos e parece que as coisas não estão correndo como a gente gostaria. parece que é agora que a gente está desanimando mais. E aí é a hora que a gente começou a pregar sobre parábola nesse ano e o povo começou a se animar de novo. Por quê? Porque a parábola vai nos ajudar a enxergar o reino de Deus. Então, o reino de Deus através de parábolas. Por isso vem a parábola do semeador, ela vem abrindo já essa série de parábolas. A parábola da candeia, a parábola da semente, é interessante, que falar que é o grão de mostarda, né? Mas depois se torna o quê? Uma árvore grande. Ou seja, nós somos pequenos agora. Mas isso não significa que Deus não está no controle e Deus não está agindo aqui, não. Nós vamos avançar. Deus tem uma missão de chamar o povo para si e Ele não vai parar nessa missão. Vamos avançar, gente. Não importa se nós estamos com pouco ou pouca força, vamos avançar. O reino de Deus vai avançar. E a parábola da semente é a parábola do grão de mostarda. Então, qual que é o propósito dessa parábola específica do semeador? Além de apresentar o reino de Deus de forma geral, é explicar por que as pessoas vêm para cá, ouvem o Evangelho e não se convertem. Você já se questionou isso? Eu não sei vocês, mas as pessoas lá na nossa igreja, ou é para mim ou para o pastor Spence. Elas vêm e falam assim, pastor, por que as pessoas passam pela nossa igreja e não ficam? É difícil, não é? Você já fez essa pergunta para o seu pastor? Você já fez essa pergunta para você mesmo? E olha, às vezes pode ser que é problema nosso. Pode acontecer. Mas olha que bênção, essa parábola vem para te ajudar a esclarecer que nem sempre as pessoas vêm e não voltam mais que é culpa da igreja, ou culpa do pregador, ou culpa nossa. A parábola do semeador, na verdade, ela está respondendo para os discípulos a pergunta, mestre, se o senhor é o próprio Deus, se o senhor está pregando sobre o reino durante um ano e meio, por que as pessoas, ao invés de te seguir, estão te deixando? E aí entra essa parábola. Para a gente chegar na interpretação, vamos passar rapidinho sobre a história dela e nós já vamos direto para a interpretação. Agora, a parte mais demorada foi essa do propósito. aí a gente já vai para o final, tá bom? Então vamos lá. Há três elementos nessa parábola para a gente entendê-la melhor. Primeiro, o semeador. Segundo, a semente. Terceiro, o solo. O semeador aqui é o próprio Senhor Jesus. E olha que interessante, ao mesmo tempo que Ele é o semeador, Ele nos chama para ser semeadores. Perceba, olha que legal. Ao mesmo tempo que nós somos o alvo da missão de Deus, Deus também nos usa como instrumentos para essa missão avançar. quem é o semeador? Jesus Cristo é o general e nós somos os soldados. Todos nós temos que semear. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. B, a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus poderosa que quando aplicada pelo Espírito Santo no coração, não há quem resista. Não é verdade? E os solos é o que nós vamos demorar mais tempo aqui para ver as pessoas. Agora, presta atenção, no início aqui da chamada de Jesus, ouvir. Esse ir aqui é imperativo, é uma ordem. Jesus não está dando uma sugestão para você, Jesus não está falando, olha, se você ainda não estiver cansado, então presta atenção. Não, Jesus está sendo muito objetivo e claro. Olha, presta muita atenção, o que eu vou falar é sério. Ouvir. É uma ordem. Ouvir. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Está aí o semeador, a semente e os solos, certo? Há quatro tipos de solos. O solo endurecido, o que saiu à beira do caminho e se eu não me engano é Mateus que vai falar que as pessoas pisavam ainda nesse solo, na semente fazia ficar duro. E aí vinha os pássaros e tomavam. O solo rochoso, o solo espinhoso ou também chamo ele de solo sufocado, vocês vão ver porquê. E, por último, o solo frutífero. Está joia? Então vamos lá. Solos. O que são os solos? Vamos lá. A parte final agora. A interpretação. Quais são os solos? Se o semeador está claro, se a semente está clara, então vamos para a parte final agora ver quais são os solos. Que tipo de solos são? Primeiro, o solo ou o ouvinte endurecido. São esses os da beira do caminho onde a palavra é semeada. enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É o coração duro. Onde está Satanás? Onde? De onde Satanás rouba o Evangelho? Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas o lugar geralmente onde mais semeada a palavra é o momento do culto. Não é verdade? Aqui, o semeador saindo a semear. A palavra está sendo semeada. E não sei se vocês perceberam que todo culto é uma batalha, irmãos. É uma batalha espiritual. Porque às vezes a gente pensa que aqui nós não temos ataque. Pelo contrário, nós temos muito ataque. Zacarias vai falar que enquanto o sumo sacerdote Ezra está pregando ali, Satanás está no púlpito do lado dele. Eu sei que tem um Satanás que está nos púlpitos aí também, né? Mas no caso lá, Satanás estava do lado dele tentando atrapalhar. E presta atenção aqui, cada vez que a palavra está sendo pregada, ele está aqui, arrebatando de corações. É por isso que muitas vezes a pessoa vem para cá e ela, do jeito que ela vem para cá, ela saiu, acabou. É por isso que nós devemos orar, nos preparar a cada culto devemos orar antes, chegar aqui, procurar orar, porque cada culto é uma batalha, irmãos. Nós estamos numa batalha e nessa batalha não tem campo neutro. É batalha. Quando o seu pastor está pregando aqui, ora por eles. É batalha. Para esse cara subir aqui e pregar é batalha. E as coisas acontecem. quando a gente estava começando a formar o nosso grupo base lá na igreja, a paz chegava domingo de manhã que vinha de mensagem do nosso grupo base e as pessoas abriguem com a esposa, eu abriguei também. Acontece. É o inferno se levantando. É assim mesmo. Nós não estamos abrindo uma padaria, nós não estamos abrindo um mercado. Nós estamos plantando uma igreja de Cristo, o inferno inteiro vai se levantar. Mas esse cara aqui, eu entendo que é aquele cara que ele ouve o evangelho, mas ele está aqui na cabeça assim pensando o que eu vou fazer depois do culto. Ele nem consegue se concentrar. Ele está aqui, mas a cabeça dele já está lá fora. E nós temos que tomar cuidado. É possível você estar domingo após domingo e a palavra não está tocando. segundo o solo. O solo ou ouvinte rochoso. Semelhantes são esses os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhes chegando a angústia ou a perseguição ou por causa da palavra logo se escandalizam. Eu quero ser discípulo, mas não calculo o preço de seguir Jesus. Conhece pessoas assim? Elas chegam na igreja, elas ouvem a mensagem, que mensagem maravilhosa, que mensagem maravilhosa, olha eu, olha que Cristo, é isso mesmo, é isso que eu quero para a minha vida. Aí nas escadas aqui já descendo, chega um amigo e fala assim, olha, eu tenho um barto legal aí que a gente fazer, cara, para ganhar assim 30 mil ienes por dia, 40 mil ienes por dia, só que é de domingo. O cara pega, vamos. Ele recebeu com alegria, mas ele não tem raiz, chegou uma proposta melhor, chegou uma coisa que já distraiu ele, ele vai. Tem pouca duração, não tem sustância, não tem preparo, chegou a angústia, chegou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza, eles vão embora. Terceiro solo, o solo ou ouvinte espinhoso ou sufocado, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutiva. Olha, eu já fui imigrante aqui e estou sendo lá nos Estados Unidos. Deixa eu falar um negócio para você, não muda nada. Do jeito que imigrante é aqui, ele é lá. E eu vou falar o que é triste. Às vezes, mesmo imigrante crente, ele tem os mesmos valores, as mesmas prioridades, a mesma visão das pessoas que não são. Porque eu acho que ele usa a ideia de imigrante para, tipo assim, eu posso ter outros objetivos aqui porque Deus vai compreender, tá certo? Deus sabe que eu estou me sacrificando, saí do meu país, então Deus sabe que aqui eu vou dar outras prioridades, mesmo que não for a que ele está falando para eu dar, eu vou dar. E ele vai entender, porque Deus entende, não é assim? É aquela ideia que eu falei domingo passado, de Deus se acomodar a nós e não nós a ele. É o risco. É o risco. E aqui, esse homem fala. É aquela pessoa que aceita Jesus, é aquela pessoa que, não, eu quero caminhar com Jesus, mas ele começa a ver que para caminhar com Cristo tem um preço a pagar. E não é que você vai pagar o preço para comprar sua salvação, como o irmão Renato acabou de dizer ali e explicou muito bem. Não. Jesus já pagou o preço por tudo isso. Mas seguir a Cristo tem um preço, sim. Tem um negar-se a si mesmo. Tem tomar a cruz. Tem aquilo que o apóstolo Paulo falou no domingo passado, sacrifício, um sacrifício na missão, me esforçando deste modo, como? Sacrificialmente para seguir a Cristo. E aí, quando chega a angústia, quando chega o aperto, essas pessoas abandonam. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu fico preocupado, e aí, eu envolvo mais com a igreja ou faço um pé de meia? Eu falei, pé de meia? Eu falei assim, você está modesto, se eu pudesse fazer o corpo inteiro, de meia, que só um pé não, faz o corpo inteiro. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas, quem a gente vai comer, quem a gente vai beber, não tem que fazer um pé de meia, porque eu sou imigrante, a qualquer hora tem que sair. Olha, se você usa essas desculpas, você vai morrer assim, porque essa é a vida imigrante. Tem problema de fazer um pezinho de meia? Não tem. Tem problema de eu juntar? Não tem. O problema é quando isso vira seu Deus. O problema é quando isso é a prioridade da sua vida. O problema é quando isso te impede de você se envolver e avançar mais na missão de Deus. Aí tem problema, porque isso começou a ser seu Deus. E o que o texto está falando aqui é que essas pessoas até recebem com alegria, mas aí começam a vir as coisas do mundo, o dinheiro ali, o outro está comprando casa, eu estou de aluguel ainda, e as coisas do mundo começam a sufocar, 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 ao ponto da pessoa chegar quase com um azar e falar assim, acho que é inútil eu ser cristão, é melhor mesmo ser aqueles que não seguem, parece que a vida deles é melhor que a minha. Então perceba, essa parábola vem para nos ensinar que as pessoas estão negando a Cristo e muitas vezes não é culpa da igreja, não é culpa do pregador, não é culpa do irmão que não recebeu bem direito, tem que receber sim, mas não é culpa dele. As pessoas muitas vezes vão chegar aqui e vão embora ou vão ouvir o evangelho e vão desprezar por causa do próprio coração dela pecaminoso, ou coração endurecido, ou coração rochoso, ou coração espinhoso. Jesus está olhando para os discípulos e aquela pergunta deles, mestre, mas por que as pessoas não estão te seguindo, por que as pessoas não estão caminhando já faz um ano e meio que o senhor está pregando? Jesus responde, por quê? Porque as pessoas estão seguindo os corações dela. Tem coração endurecido, tem coração espinhoso, tem coração rochoso, tem coração sufocado. em outras palavras, pelos pecados delas, elas estão abandonando. Eu vou buscar a Jesus, mas primeiro vou buscar as coisas desta vida. É esse grupo aqui. Então vamos lá. Último solo. O solo ou 20 frutíferos. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Dizem que uma colheita boa, uma colheita muito boa, ela é 30 por um. Você é uma semente e recebe 30. 60 por um já era algo assim, se Deus abençoar. Olha que interessante. ao mesmo tempo que Jesus está falando assim, você sabe por que as pessoas estão ouvindo o evangelho que nós estamos pregando e elas não estão reagindo? É por causa dos pecados delas, é por causa das ambições delas, do coração delas pecaminoso. Mas deixa eu falar uma notícia positiva. Deixa eu falar algo bom. Se você pensa que o reino de Cristo não vai avançar, você está enganado. Porque ele vai sim dar fruto. 30 por um. 60 por um que já era considerado um milagre. Está lá em Gênesis 26, se não me engano, verso 12. E mais ainda, Jesus promete 100 por um. Às vezes, irmãos, nós não percebemos. Às vezes nós olhamos para o lado e a gente pensa assim, nós estamos morrendo. Às vezes nós temos os olhos que nem Elias. Né? Ah, só tem eu, só sobrou eu. e Deus vem para falar, não, filho, ainda tem mais 7 mil que não se dobraram. Levanta aí, vamos avançar. Eu não sei, volto a dizer, qual fase que a igreja está passando. Os pastores me falaram um pouco, mas vocês sabem melhor. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês estão passando uma fase de desânimo ou se essa fase ainda vai chegar, prova que chegue. Lembra dessa parábola. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. Nós não estamos vendendo um produto que agrada as pessoas. Aliás, nós não somos vendedores de produtos, nós somos proclamadores do Evangelho que confronta o caráter, que confronta a vida. Mas se você quer saber se as pessoas vão se render a Cristo, vão. Porque Deus está falando, prega, vai render 30, 60 e 100 por um. Está certo? Vamos lá. dois slides e a gente encerra. Qual o propósito dessa parábola? Para ficar mais claro de novo agora no final. Primeiro, o motivo pela qual a maioria não crie em Jesus. Primeiro, explicar para os discípulos por que a maioria das pessoas que vêm aqui não estão voltando por causa dos pecados delas. Elas estão negando o Senhor Jesus por causa delas. é interessante que quando eu estava pregando essa parábola lá, alguns irmãos vieram chorando depois do culto lá na nossa igreja conversando e falaram o pastor que alívio deu no meu coração, sabe? Porque eu pensei assim, o que a gente tem que fazer de melhor ainda para as pessoas virem? Nós estamos procurando se esforçar, nós estamos indo atrás e lá eu ensino as pessoas a ir atrás das pessoas para pregar o Evangelho lá na casa delas. E as pessoas parecem que não respondem. Eu fiz um quadro, eu peguei assim, em três meses, eu peguei todas as pessoas que a gente estava tendo contato, estudo na casa, que visitaram a igreja durante três meses. Vocês não vão acreditar, em três meses já tinha passado na nossa igreja o contato, o estudo bíblico em casa, mais de 70 pessoas em três meses só. E quando eu mostrei isso para a igreja, eu falei, a gente está orando para Deus enviar pessoas, Deus está enviando. E em três meses passou mais de 70 pessoas novas. E aí a segunda pergunta é, mas por que essas pessoas não ficam? Por que essas pessoas não se engajam? Resposta, porque algumas Deus vai chamar no tempo certo. Segundo, porque outras, é que nem essa parábola, é o coração endurecido, é o coração espinhoso, é o coração rochoso. mas vamos focar nisso? Não, vamos focar que Deus está prometendo que Ele vai fazer a seara dEle crescer. E é nisso que nós temos que pegar. Vamos pregar o Evangelho? O semeador não fica vendo o que vai vingar, não. Nosso papel é semear. Semeia. Semeia. Tem uma notícia lá na nossa igreja, foi interessante, teve um rapaz, ele falou, pastor, você dá um estudo chamado Caminhando com Jesus, quem te dá? Quem é Jesus, o que Ele fez e como confiar nele? É o curso básico, é o DNA da nossa igreja. E ele pegou e falou assim, você pode dar na minha casa que eu não gosto de ir na igreja, eu tenho trauma de igreja e tal, tal, tal. E ele falou, qualquer dia eu te falo o que eu passei na igreja, eu falei, nem me fala. Quando eu falo assim que tem trauma da igreja, imagino que ele já passou, né? Não precisa não, se você não quiser, fica com você. Ele falou, mas eu vou lá na sua casa. Aí acabamos de dar o estudo, eu passo o espaço para ele, e ele falou, nossa, puxa, olha o Evangelho. Eu nem tinha entendido o Evangelho desse jeito, que legal. E quando vocês vão começar a dar o estudo aqui de novo? Porque a gente tinha mais estudo. Ele falou assim, o quê? De novo? Não, filho, eu só dou esse estudo aí, se você quiser, você já ouviu o Evangelho, vamos caminhar junto. Passou uns cinco meses, ele me ligou. A gente já tinha até pensado, esse cara ficou para lá, né? Aí passou cinco meses, ele me ligou e falou, ô, pastor, já que vocês não estão vindo aqui mesmo, eu estou sentindo falta, eu quero caminhar. Daí eu falei, vamos caminhar. Hoje ele é um dos caras ponta firme lá da igreja, está se preparando para ser diácono, um cara muito firme. Deus chamou ele, mas não foi a hora que a gente quis, foi na hora de Deus. Então, qual o motivo da parábola? Explicar. Deus está trazendo os seus e aqueles que não estão é por causa dos seus próprios pecados. Segundo, há um remanescente fiel que ele preserva a gente, tem muita gente que a gente tem que pregar o Evangelho, o problema é que a gente fica sempre preso nos mesmos. Vai para fora. Teve umas pessoas lá que falam, pastor, eu posso chamar aquele fulano? Eu falei, não chama aquele fulano não, chama outros. Chama sempre a mesma coisa, ela só vai lá para comer e ainda vai falar mal. Não, vai. Chama outro, semeia, vai para outros campos, fica jogando no mesmo solo, vai. Tem um remanescente fiel aqui, ó. C, a pregação do Evangelho é o meio que Deus escolheu para chamar o seu povo. Que bonito isso, não é verdade? Deus escolheu chamar pecadores como eu e você através do Evangelho, através de Cristo. Que bênção, não é? E que bênção quando a gente prega esse Evangelho. Falar de Cristo. Último slide que eu falei para vocês. Para pensar e refletir. Nem sempre o resultado da pregação depende do pregador. Olha, você vai começar um estudo bíblico na casa de alguém. Você vai começar uma igreja, o pessoal está pregando aqui. A tendência nossa é porque você pegou muito duro, é porque a sua mensagem foi ruim, é que você ficou gaguejando lá na frente. Olha, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. todos nós temos nossas limitações. E igreja como nossa que está nascendo, nós vamos até mesmo para investir na vida de pessoas para elas crescerem, para elas pregarem, para elas darem estudo, elas vão começarem assim, eu não comecei pregando dessa maneira. E olha que eu sou ruim ainda, tem muita coisa para aprender. então numa igreja que está nascendo vai ter pessoas, nós estamos investindo em pessoas que estão pregando. Nesse período que eu fiquei fora, dois irmãos pregaram pela primeira vez na nossa igreja. E a gente tem que tomar cuidado porque tinha uma pessoa lá na nossa igreja que falou assim, pastor, olha, não deixa qualquer... Eu sei que os meninos estão empolgados, não deixa qualquer um pregar não, porque depois as pessoas não gostam da pregação e vão embora. Eu falo, se não gostou da pregação e ela foi fiel, mas não gostaram da pregação e foi embora, foi porque Deus enviou. Foi embora. Agora, claro, a gente tem que treinar, preparar, mas é assim que pregadores e pessoas vão crescer. Não é verdade? Então, essa parábola vem para ensinar. Nem sempre é culpa do pregador ou quem está dando aula o porquê as pessoas não estão voltando, mas por causa do próprio coração delas. Segundo, o único ouvinte que se converteu foi o último. Isso é importante, tá bom? Antes de fechar essa parábola. porque tem gente, ah, todos eram convertidos, mas um, não, não, não. A parábola não deixa sombra de dúvida. O único que é convertido é o solo que deu fruto. Os outros se perderam. Assim como a gente vê, infelizmente, mesmo no meio da igreja. Terceiro, a falta de interesse, a falta de interesse e superficialidade mata o evangelho. Eu falei no início e vou repetir para vocês. Se você vem para a igreja e você vem mais com crítica, se você vem para a igreja e você vem mais desanimado, se você não quer se envolver, você quer ficar só na superficialidade, eu volto a dizer para você, toma cuidado. porque a superficialidade mata o evangelho. É mais provável que aquele que nunca veio na igreja possa abraçar o evangelho e se engajar para valer do que aqueles que já estão há anos, mas não responde. Sempre, sempre com um pé lá e o outro no mundo. Sempre, ano que vem, mês que vem, eu vou me envolver mais. Toma cuidado com isso. Ou com Cristo, ou a gente se envolve para valer, ou não se envolve. Não tem meio termo. Não tem metade, metade e metade. E por último, os quatro solos sempre estarão na igreja. Isso é interessante. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, e na hora, por onde te caminhar, os quatro solos vão estar lá. O solo endurecido, o solo rochoso, o solo sufocado, espinhoso e o solo que dá bom fruto. E eu quero terminar com a pergunta, que tipo de solo que você é? qual o solo que você é? Você é o solo preparado por Deus que produz a 30, 60, 100 por 1? Ou as coisas dessa vida estão te sufocando? Ou as provações, as lutas da vida estão queimando a sua raiz, que nem tem quase? Ou, na verdade, a palavra é pregada, ela não chega nem perto de você porque o inimigo vem e já arrebata do coração. Que tipo de solo que você é? Que Deus abençoe. Que você possa refletir nisso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.